Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. Olá, está começando mais um Bate-Bola, aqui pelo Tênis Brasil e o All Sports. Hoje o assunto é Copa Davis. E o nosso editor e jornalista, José Nilson Dalsin, esteve batendo um papo com o João Suete para falar sobre Copa Davis. Vamos rodar essa matéria agora aqui no Bate-Bola. Tênis brasileiro já precisa pensar em Copa Davis, repescagem contra a Alemanha agora em setembro. E aqui com a gente no Bate-Bola, João Suete, capitão da Copa Davis. João, como é que está? A cabeça tem que começar a pensar já em convocação, em preparação da equipe. Como é que está isso para você? Tudo bem? Pois é, pois é, estamos já pensando nisso, já estamos vendo as opções, as possibilidades. Vamos deixar a convocação oficial, vou esperar um pouquinho mais ainda, estou vendo como é que o pessoal está jogando. Aquelas coisas de sempre, o momento de cada um. A gente tem uma situação de jogar em quadra coberta rápida, onde não é o lugar mais confortável para nenhum dos nossos jogadores. Vai lembrar um pouco o que aconteceu com os Estados Unidos? Exatamente, apesar disso, conseguimos chegar lá e ficar muito perto até de uma vitória. Mas enfim, já está chegando próximo realmente a se definir essa situação da convocação e tal. Agora, deixa eu cutucar você aqui um pouco, você não está em uma situação extremamente confortável, porque o Belúcio não está em um grande momento, está revoltando agora da contusão, caiu bastante de ranking, está precisando recuperar confiança e também ritmo de jogo. Rogério Dinho Silva, que é o nosso segundo ou terceiro jogador, está machucado, não tem jogado. Feijão, voltou agora, na verdade, também teve momento de contusão. E o Thiago Alves, que foi um grande elemento lá na Copa Davis, está em uma fase ruim também. Ou seja, você não está com problemas. Por isso que eu estou dizendo, o contexto está num momento um pouquinho conturbado. Não é o que você queria, né? Não, não é o ideal, mas da mesma forma, eu acho que o caso do Tomás, por exemplo, em algumas semanas já vai estar de volta, jogando perto do seu melhor. Porque ele precisa agora, na verdade, um pouco de paciência, algumas vitórias seguidas, né? A gente sabe que isso realmente faz muita diferença nessa situação, ganhar um jogo, dois, três seguidos, fazer um bom resultado, para que ele recupere totalmente a confiança e volte ao lugar ao qual ele pertence, né? Ali no top 50. E os outros estão, é que nem tu falaste, o Feijão voltou agora, o Rogerinho também já estava falando com ele esses dias, ele já está normal, só optou por não jogar aqui para se recuperar 100% mesmo. Então, o Thiago está num momento complicado, né? Desfocou um pouquinho nas coisas principais. Mas é por isso que eu quero esperar um pouco mais, quero ver um pouco eles jogarem, né? O Rogério deve estar voltando semana que vem, se não, no qual ele vai ser, ele já deve estar com certeza jogando. E a partir daí a gente vai definindo as coisas com calma, né? Sem precipitar. De bom, bom mesmo, nós estamos com uma dupla muito forte, de novo, né? Sempre uma dupla muito forte. É, nossa dupla cada vez melhor, né? Os meninos cada vez no nível mais alto e com melhores resultados. Vamos ver se a Alemanha topa fazer quatro duplas e uma simples. Seria legal, né? Não, mas eu acho que a tendência é essa. O Tomás até lá já vai estar num ritmo diferente, né? Estava falando que eu estava em estado, agora eu com eles ali, ele já está treinando normal. Só que esses períodos onde o jogador fica um tempo longo sem jogar, sempre tiram um pouco o ritmo, a confiança. Aquela coisa natural que acontece no jogo quando o jogador está realmente jogando semana atrás de semana. Isso agora, pode vir essa semana, ele ganha um, dois jogos e volta a sentir isso rapidamente. E eu acho que ele não vai ter muito problema. E quanto ao segundo jogador, a gente tem que ver essas coisas aí. O Rogério está voltando e se voltar é sempre um nome muito interessante. Eu acho que a diferença grande que existe dessa vez, em relação à vez contra os Estados Unidos, é que os jogadores são diferentes, né? Nos Estados Unidos a gente tinha dois jogadores que, pô, caras que sacam acima de 200 km por hora o tempo inteiro, não te deixam jogar e etc, etc. Então, a gente realmente precisava de um jogador que devolvesse muito bem saque, que pudesse ter uma característica específica para ter alguma chance de jogar com esses caras. E esse jogador era o Thiago, né? Desses aí, o Thiago é o que melhor faz isso. É o cara que está mais adaptado ao jogo rápido, pontos rápidos, devolções de saque perto da linha. Então, agora contra a Alemanha é diferente. Tanto o Kohlschreiber, Floremaier, ou seja, qualquer outro que jogar. São jogadores que deixam jogar, jogadores que o jogo se desenvolve de outra maneira. Não trocar muita bola de um jeito ou de outro. Claro, né? Se desenvolve de outra maneira. Então, tanto o Rogério quanto o Feijão também tem condições totais de jogar contra eles. Seria, obviamente, importante para a gente se manter no Grupo Mundial. Mas, de qualquer forma, acho que o grupo está unido, está bem feito. Nós vimos nos Estados Unidos uma campanha muito forte, muito boa, né? Jogadores curtindo o momento, o Beirutic evoluindo como jogadores de Davis. Então, acho que mesmo que haja um resultado ruim contra a Alemanha, acho que para 2014 o grupo está forte, né? Ah, sem dúvida. Isso é uma coisa que nós temos a cabeça muito feita, né? Muito feita e muito claro isso para a gente. A gente vai jogar contra a Alemanha fora, numa situação dessa, numa condição dessa, com uma equipe como eles têm. E eles têm um favoritismo sobre a gente. É negável, a nossa dupla é melhor. Mas eles, como equipe, são mais consistentes. Eles têm uma equipe mais forte. Principalmente jogando nessa situação, nessa condição. Quadra rápida e coberta. Mas o que a gente tem visto e tem tentado fazer e tem conseguido, por mais que as vitórias não tenham vindo contra os Estados Unidos e nem contra a Rússia naquela oportunidade, é que o nosso nível evoluiu. Nossos jogadores estão jogando melhor nessas condições. O Tomás, que nem tu falaste, está evoluindo muito. Jogou esses dois, três últimos confrontos. Foi um outro jogador dentro de uma Copa Davis. Para nós é muito importante. E eu acho que junto a isso, seja aquele que entre, né, de número dois, ele percebe isso e é levado também por isso. Durante a semana, durante os treinamentos, durante as conversas, durante as coisas, ele vai jogado também para esse astral, para essa energia, para essa motivação que todo mundo mantém muito forte ali. Apesar da gente saber que vai para a Alemanha de novo, não como com eles sendo favoritos, a equipe alemã é forte. Não é uma equipe extremamente forte, mas ela é coesa. Eles têm aí cinco, seis jogadores de um nível muito alto. O Florent Mayer, o Coach Schreiber, tem o Brandes, tem outros dois ou três ali que podem compor uma equipe forte. E, enfim, a nossa missão é sempre buscar, estar sempre muito perto do nosso melhor. A gente tem que, temos consciência que se a gente chegar no nosso melhor, ou perto disso, a gente pode ter uma chance. Foi o que aconteceu contra a Rússia, foi o que aconteceu contra os Estados Unidos. A vitória não veio, mas a real chance foi sentida por todo mundo. E é isso que nós vamos de novo tentar fazer. Independente de quem vá jogar, nós vamos tentar com essa mesma postura, com essa mesma pegada, com essa mesma confiança de que a nossa condição de enfrentar equipes fortes, e principalmente quando joga fora de casa, é nos colocarmos muito próximo do nosso melhor. Se a gente jogar abaixo do que a gente pode jogar, é muito difícil a gente fazer alguma coisa. Então, a gente nos preparamos dessa forma para buscar isso, e só isso nos interessa sempre. Ok, sou um suete que coordenou um pote-bola. Por enquanto, boa sorte para vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos e um abraço. Tomara que a gente consiga trazer essa vitória e permanecer no Grupo Mundial. Dá para sentir quando alguém puxa alguém, vai? Às vezes de primeira. Os Correios estão fazendo 350 anos. E o Sedex tem o maior orgulho em ter o DNA dos Correios. Puxamos o jeito de olhar para o futuro e querer se reinventar sempre. Puxamos o jeito de andar por todo esse país. E a gente espera ter herdado também a longevidade. E um dia chegar aos 350 anos. Só Sedex é Sedex. Porque só Sedex é dos Correios. E o bate-bola, quero saber, já que o assunto é Copa Davis, quem deveria ser o número 2 do time da Davis? Você votaria em João Souza, porque ele saca mais? Rogério Silva, que tem garra? Tiago Alves, que é melhor na quadradura? Ou está na hora de renovar? Ou é melhor levar só a dupla? Você decide. Participe e concorra a Prêmios Exes. Por falar em prêmios, vamos ver quem é que leva o prêmio dessa semana. A vencedora, novamente, uma mulher. A Liane Portela, daqui da cidade de São Paulo, na capital. A produção vai entrar em contato para saber se ela vai querer o prêmio, vai querer dar de presente. Enfim, fica ao critério dela. Vamos, então, aos percentuais da semana, da pesquisa que você participou, que perguntou o seguinte. Qual desses tenistas você gostaria de ver no ATP do Rio de Janeiro? 41% votou em Juan Martín Del Potro, argentino. 22% no Grigor Dimitrov. 19% optou por Tommy Haas. 11% Tomás Berditte. E 7% Hercy Iankovic. Está aí os percentuais da semana. Vamos, então, à participação do Internauta, aqui no programa Bate-Bola. O João Carlos Neves, de 46 anos, de São Paulo, diz o seguinte. Gosto muito do Lianovitz. Ele ainda vai dar muito o que falar. Tem um estilo muito bonito. O Lucílio Godói, de 48 anos, cidade de Santos, diz o seguinte. Del Potro é um grande jogador e ídolo da garotada. Vai ser muito legal se ele vier. O Rayo Júnior, de 45 anos, de um dia aí, diz o seguinte. Haas é um jogador de muito talento da geração anterior e que continua jogando muito. O Paulo, 16 anos, de Maceió. Quero ver tenistas brasileiros convidados para a chave principal. Os organizadores têm que dar convite para o Thiago Monteiro, o Orlandinho, o Fernandes, enfim. Esses caras que podem ser grandes tenistas no futuro. O Douglas Barbosa, de 32 anos, diz o seguinte. Bela reportagem com o Ricardo Ocevar. É isso aí. Bate-Bola fica por aqui. Um grande abraço. Até a semana que vem, com mais programas inéditos para você. Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body.